Paulo Henrique, a voz que emociona Dá um saco, essa confusão Se não terminar agora, nossa história acaba em traição Dá mais que na cara, que viramos amigos Se de falta coragem, pode ter certeza que eu mesmo termino Nosso amor, virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou, nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou, porque solteiro eu ganho mais Dá um saco, essa confusão Se não terminar agora, nossa história acaba em traição Dá mais que na cara, que viramos amigos Se de falta coragem, pode ter certeza que eu mesmo termino Nosso amor, virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou, nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou, porque solteiro eu ganho mais Eu ganho mais Viver de aparência não dá mais Acabou, porque solteiro eu ganho mais Acabou, porque solteiro eu ganho mais